Quero saber se tem delegado aí Claro que tem, né? Delegada, será que eu sou motivo de investigação Que segue pelas ruas e vi de margação? Assim não dá Delegada, quem procura, se eu saia já do meu pé Juro que tentei te fazer, minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que é o UFD? Será? Na internet, eu não adoro me afusar Desse jeito não dá pra Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem, brincar não Chega dessa história de mancar a delegada da varichão Ei, delegada Elas investigam, investigam Mas a gente ama essas aradas Segura essa delegada de pantom, hein? E os delegados também Tem os delegados? Chega junto assim, ó Quem sabe que eu sou de cara também? Um delegado, será que eu sou motivo de investigação? Que segue pelas ruas e vi de margação? Assim não dá Assim não dá Delegada, quem procura, se eu saia já do meu pé Juro que tentei te fazer, minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que ela é o FBI? A internet, ela vive afusar Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem, brincar não Chega dessa história de bancar a delegada da paixão Eu me rendo Vai Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Brincar não Chega dessa história de bancar a delegada da paixão Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Me entreguei Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem, brincar não Brincar não Chega dessa história de bancar a delegada da paixão Gol 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 Valeu Essas delegadas Me entreguei Teve Ele também Eu 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 Obrigado.